Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no miníndice e no dólar, começando aqui com o miníndice, quem não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se para receber os vídeos que só os inscritos vão conseguir assistir, dessa playlist que eu vou deixar disponível aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou deixar o link aqui com o canal de materiais na descrição do vídeo, para vocês que quiserem entrar no estudar com o material selecionado, você já pode estudar nesse material selecionado. Se quiser ir direto para o EAD, é só entrar lá, www.shake3.com.br, nossa área VIP, o EADB3, onde a gente tem as aulas lá, todos os dias, e estamos agora com gerenciamento, com trades objetivos, para a gente fazer um planejamento mensal. Entra lá, assiste o vídeo, entenda e vamos acompanhar com a gente todos os dias aí. Para quem perde, para quem é acostumado só a entrar e fazer besteira, entra para começar a entender as coisas e começar a virar para o lado positivo do jogo aí. Outra coisa aqui é os próximos treinamentos presenciais. O próximo treinamento presencial é São Paulo e Porto Alegre. A gente aumentou as vagas em São Paulo, mais uma vez, então ainda dá para se inscrever, tá? Possivelmente a gente vai conseguir um lugar um pouco maior já, tá? Aí vocês, eu vou avisando aqui nos vídeos aqui, tá? Mas quem quiser participar, em abril, próximo, o Cruzeiro Shake Trades acho que foi meio em cima da hora, acho que não dá mais tempo, tá, pessoal? Quem se inscreveu, se inscreveu. Acho que quem não se inscreveu não vai mais, não dá tempo de se organizar, né? Quem é de fora, não sei quem é de São Paulo, mas de São Paulo até dá. Pessoal de São Paulo, Santos, até dá. Fora isso aí, acho que é meio fora para a galera conseguir, tá? E o próximo é Porto Alegre, pois em São Paulo tem Porto Alegre e o resto do agendamento está tudo lá no site. Só entrar lá e é isso aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no estudo de hoje. O que a gente tem? Mercado consolidou, né, pessoal? Mercado consolidou, andou de lado aqui. E foi difícil para iniciante, mercado é complicado quando está assim, tá? Ele volta muito, ele é truncado, é um mercado difícil, tá? Pode dar prejuízo, porque o stop é grande, principalmente esse mercado de consolidação macro, tá? Mas nada que você definir as coisas ali consiga sair legal na semana, tá? O que a gente tem aqui para amanhã? Para amanhã a gente tem a seguinte situação aqui, ó. O preço pode vir testar esse ponto aqui, trabalhar aqui, lateralizando aqui nessa região aqui, tá? Lateralizando essa região e testar topo, tá? Rompendo esse topo aqui, se caso venha romper esse topo, pode ter um rompimento bem forte? Pode, pode ter um rompimento muito forte a partir desse ponto, ou ele vai subindo aos poucos, tá? Ele vai subindo aos poucos, a hora que passar desse ponto. A gente não sabe se ele vai ainda testar esse, perder esse fundo, né? O que pode acontecer também, tá? Desse preço testar aqui, lateralizar aqui amanhã, e ele acabar perdendo esse fundo aqui. E a partir desse ponto aqui, do acumulação aqui, ele pode testar aqui, voltar no meio e dar uma baixa, né? Outra coisa é o seguinte, ou ele faz isso, ou esse movimento que a gente projetou para cima, ou ele onde vai enganar legal é aqui, ó. Chega nesse ponto, dá uma queda aqui e volta com tudo aqui, ó. E aí ele volta com tudo, tá? A partir desse ponto aqui. Esse aqui é um ponto de referência importante, para baixo aqui a gente pensa em venda, para cima aqui é consolidação até essa outra linha, tá? Rompendo e confirmando, a gente tenta vir até o topo e depois até seguir tendência, tá? Caso ele ultrapasse esse ponto, tá? Tá tudo aí definidinho já para a gente, e operando aí amanhã, tá? Tudo bem legalzinho, definidinho, os pontos legais aí para a gente estar operando. E vamos fazer nossa parte amanhã. Mas antes aqui, ó, dá para ver também um lance de figura, eu não, nesse caso aqui, eu acho que dá uma enganada boa, tá? Esse, em relação a figuras aqui, o pessoal fala para mim, ah, mas fez uma oco, né? Fez uma oco aqui, não sei o que, ocói e tal. Sim, ele rompeu aqui a neckline, tá? Só que assim, se ele passar desse ponto aqui, se ele ultrapassar esse ponto aqui, ele pode vir no fundo novamente, tá? Ele pode vir no fundo novamente, fazer um fundo duplo aqui, né, tal, e depois dar a alvo lá para cima, tá? Pode acontecer isso aí, ou romper fundo e seguir tendência, que é acumular o triângulo, né, fechar um triângulo macro aqui, tá? Já que o pessoal fala de figura, né, tem que tomar cuidado aqui, porque se ele fechar um triângulo macro, não conseguir sair dessa consolidação aqui amanhã, ele pode ainda romper abaixo, tá? Da mesma forma que se ele rompe aqui, é consolidação, então a gente vai ter que aguardar ele, esse rompimento. E é o afunilamento, isso aqui é a parte mais difícil aqui para iniciantes aí estar operando aí, tá? É o momento de mercado tenso e tal, mas a gente não leva muito em consideração isso, a gente leva mais em consideração os padrões aqui para o day trade, tá? Para o day trade, as ações aí, então, deram uma queda boa e já deram umas compras muito boas hoje. O pessoal conseguiu rentabilizar bem algumas ações que estavam na carteira, tá? E vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, a gente tem a seguinte situação aqui, ele pode já romper amanhã e buscar esse ponto aqui, acima aqui, tá? Ele pode já sair rompendo esse ponto aqui, buscando acima aqui, tá? Vim trabalhar nessa região aqui, tá? Ficar trabalhando nessa região aqui um pouco, tá? Caso ele não continue essa tendência, não faça esses movimentos aqui, a hora que ele deixar um gatilho mais ou menos aqui, outro gatilho aqui, e montar uma região aqui de uma distribuiçãozinha aqui, se ele não fizer isso aqui, ele, perdendo esse ponto aqui, ó, perdendo esse ponto aqui, ele pode testar aqui, voltar, trabalhar aqui, descendo aos poucos, aqui devagar aqui, para nesse ponto poder voltar, buscar alta e finalizar, e finalizar uma alta aqui, e aqui ele vai poder consolidar também um pouco aqui, tá? Provavelmente alguma coisa nesse sentido aí, tá? Para amanhã. Então a gente vai aguardar ver se ele continua essa tendência, para lateralizar aqui, nesses dois pontos, ou se ele vem consolidar um pouco aqui, para ganhar alta, tá bom? Isso aí, e pessoal, vamos estudar, quem quiser entrar no EAD, é só entrar pelo site, o pessoal que está mandando e-mail aí, querendo participar do EAD, o pessoal que quer participar de presenciais, essas coisas, é só entrar aí no site, o pessoal do EAD, quem está entrando novo, muita gente entrando nova no EAD, assistam o vídeo de gerenciamento primeiro, a gente vai trabalhar dentro de um gerenciamento bem definido, pré-definido, antes de vocês começarem a operar, tá? Então assista esse vídeo antes, vocês que vão entrar hoje à noite, assistam até antes do pregão, porque vocês vão conseguir se organizar, já está bem explicado lá o vídeo, o último vídeo aí que está gravado, tá? E vamos para cima, pessoal, vamos estudar e vamos fechar o mês positivo, tá bom? Vocês que nunca fecharam o mês positivo, pode ser uma boa oportunidade de vocês conseguirem fazer um mês legal, tá? Obrigado aí pelas mensagens aí no Telegram, todo mundo que está me compartilhando as mensagens aí, que entraram no EAD e estão tendo sucesso, já há poucos dias, três dias, dois dias, uma semana, vamos continuando aí, pessoal, vamos entendendo, continuando que é assim mesmo, é essa pegada aí, tá bom? Valeu, um abraço pessoal, e até a próxima aí. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto